é isso aí galera você está no canal para dar one game replay, esse que vos fala da pessoa in the house, muito bem galera, faço uma corrida aqui de 3 a 5, se chama Half Loop Mega Ramp 6 nossa foi feita pelo Leedsmonkey, bom tem um rating muito bom, até com 3% a inversão é boa mesmo, pelo Thumb ali tem uma rampa boa ali com uma inversão de sinistra bom, vou começar e vou começar, são 3 voltas daquele jeito que a gente gosta você que está com contato? bom, está com contato porque eu não sei o que vai acontecer, vamos nessa é isso aí galera, vai começar a corrida, vamos nessa pressão total, vamos nessa, vamos nessa 3, 2, 1, gol, larguei já com o letrão, tem uma cabeçada aqui muito da sinistra, já tem arma bomba sai, 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 de ré, putz, caraca, ah vai se danar, já caí aqui no troço mas também tem um tronheiro, ah ladrão, que isso cara, para onde você vai aqui? que que isso cara, já tem uma lua invertida indo para lá, eu não quero isso não ah, mas já explodi pronto, mas eu não queria esse escapou do meu míssel né, vem com a posição, sétima posição ah, acerta, 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 acerta isso opa, quarta posição, passei quantos? passei 3 pô pelo alto, será? show, e o tiro até espanca, e a tira, tira até meu irmão, só na pressão aqui que isso, ah, mentira cara hahaha, apertei algum botão aqui muito errado cara, que que isso caraca caraca sétima posição outra vez porra, cair em cima do poste cara, ta de zoeira né só pode ser zoeira sai rosinha desceu tem sexto mentira cara, de frente cara de costa agora irmão, to me pegando de todos os lados eu vou pegar um nitraço aqui ó, quero nem saber, peguei um nitro voei e a oitava posição a bosta, eu to uma bosta e ta uma bosta não a corrida é irada mas eu que to uma bosta essa corrida caraca, o cara quase bateu em frente cara meu irmão, foi aquele olha que carcaça já do jogador ali iiiiih, ah, não, 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 acerta, 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 acerta acerta, acerta, caceta obrigado, obrigado a pancadinha até que foi boa um tec editado um chute na bunda te manda pra frente então é isso ai galera um chute na bunda as vezes é bom o tapinha não dói iiiiih, isso, caraca, muito boa essa rampinha aqui rampona quinta posição, mas agora a pancadinha estanca não tem ninguém de frente, de costa nem muitas exposições possíveis peguei aqui vamo lá, vamo lá opa foi maldade? foi maldade, não pode não não pode maldade não maldade é esculacho maldade é esculacho ah não, caraca, eu não consigo subir a caraca, eu não consigo subir a rampa cara simplesmente só isso é simples assim, eu só quero fazer isso galera pô, me deixa me deixa que eu já estou de bobeira caraca, impossível cara eu só queria subir a rampinha só quarta posição a terceira posição está aqui na minha frente porque o meu carro está detonadaço eu não quero nisso não, eu prefiro nisso isso, mas agora eu pulei errado pulei errado aqui, quarta vai 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 mentira que eu ainda bati no poste aqui da posição aqui, vai tentar me passar e batei errado também, quinta posição não estou em quarto, não será que eu consigo? deixa eu não pegar o terceiro não o carro está muito chumbado o que que é isso? deixa eu ver o terceiro já passou não caraca caraca, meu carro está muito chumbado deixa eu explodir lá meu filho estou quase acabando a linha de chegada ali cara eu estou em quarto não deixa eu me explodir não vai vai meu filho vai meu filho vai meu filho a linha de chegada aqui cara nitrão, nitrão isso yes quarta posição sufoco total caraca é galera, cheguei em quarta posição show de bola a corrida do cacilda cara do cacilda vale muito a pena correr muito boa vamos agora tentar com chuva polícia, perseguição e vamos nessa vamos ver é galera, é isso ai vai começar agora mas mais um reboteco né e agora vai ser silício vamos ver dois, um gol largada estou em primeirão vamos ver se a gente já pega o nitro aqui já não peguei nitro? não peguei nada? não peguei nada vou ter que ir na cara e na coragem peguei o importante é que eu peguei o negócio está chovendo o carro deixa eu ir embora desse lugar que está chovendo o carro bicho boa garoto é isso ai vaza vaza da confusão vaza da confusão tem confusão? tu vaza logo não fica na confusão não porque a confusão só dá confusão agora a segunda volta que vai ser a confusão morna cara a segunda volta é sempre confusa demais não mais tem essa voltinha aqui ai que ajudo poca pia mesmo cara vamos ver, vamos ver essa voltinha aqui é matadora mas se não tiver ninguém aqui não vai causar tantos problemas peguei o checkpoint mas já estou em segundo já garotei em algum momento aqui filho da mãe cara sai dai ô jumento caraca peguei como? chumbado cacete ai se danar como que não joga para o outro lado cara lembra se eu estou em segundo ainda deixa eu sair daqui deixa eu vir aqui pelo cantinho cara o primeirão está longe né não pego mais o primeiro falei que se sair daqui eu ia ser brabo cara eu não estava em primeiraço cara agora tem policia nessa bosta olha só cara pelo amor de deus pelo amor de deus cara pelo amor de deus cara policia pô cara pior que não é isso não eu estou na minha frente não eu estava passando vamos ver vamos ver vou tentar pegar aqui vou tentar ir de prima lá para arriba já caí lá na parada eu quero cair lá no checkpoint sabe o que foi? não fui mas cheguei próximo vai 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 garoto vai garoto vai garoto porque ai eu já quero pegar aqui ó isso sei que ninguém me acerte quase ninguém me acerte vou tentar desviar aqui vou tentar desviar da galera vou tentar desviar da galera pô o cara está parado aqui não nem a frente isso flipou passou flipou passou bravo não explodir ninguém que bom não é de explodir os outros não foi em primeiro do pessoal do pessoal entrou em primeiro sou eu do pessoal e em primeiro algo que sou eu também vai eu quero eu quero cair já no outro checkpoint quase não foi não foi? foi quase pô foi foi ae ae totozinho derrapou chuva eita ferro bomba não bomba não bomba não olha o segundo aqui é se deu mal se deu mal eita ferro voei agora vai ser tenso agora será tenso porque o segundo está aqui na minha cola me lambendo praticamente olha o segundo aqui eita é galera cheguei em primeiro fiquei até tenso nesse finalzinho não falei nada caraca é ué que isso que assalto cheguei em segundo cara aqui já tem um ladrão filho da mãe arroba outro pra ser preso e 13 pila show é isso aí galera foi mais uma corrida eu gostei pra caraca ah eu cheguei em segundo mas cheguei em primeiro hahaha vai entender é isso aí galera se você gostou dessa corrida gostou desse vídeo dá um like aí embaixo não esquece de compartilhar com a galera se inscrever no canal tem um botãozinho agora pra se inscrever é isso aí tamo junto me sigam nas redes sociais twitter facebook tamo junto falou? valeu galera até a próxima um abraço agradeço pela audiência de vocês mais uma vez fui tchau tchau